Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Gostaria aqui de ler um belo poema de Thomas Love Peacock, A Canção dos Quatro Ventos. Vento norte é ameno o dia, Primaveril na campina ensolarada. As arpas alegres somam na tarde, Moços e moças a dança conduzem. O tordo faz cor no alto espinheiro E enche o copo o beberrão. Vento leste, a praia está serena, As nuvens correm para o mar, O gelo cobre o riacho invernal, No salão, a lareira se inflama, O banquete do príncipe está posto, A bebida fomega a cabeça insensata. Vento sul, nas sombras do verão, Agrada ouvir a harpa sonora, Agrada o passo da moça graciosa, Que ao bardo leva uma taça, O corvo seriça, onde há a carniça, Onde dá a funça, o porco fuça. Vento oeste, o mar de outono, Rola na praia o orgulho em vagas, Que o talude vigiar, Verá com espanto a maré cheia, A maré de lua, que rompe barreiras, Pode rolar planícies inteiras. Vento oeste, a onda potente, Do oceano engolfa, rocha e areia, A vaga espumante troa e brame, Contra os baluartes da terra. Quando o vento é forte, a onda crespa, Boa é a terra alta e seca. Vento oeste, as nuvens negras se elevam, A rebentação brame, o rei Damoinho troa, A mesclada fúria, a mesclada fúria De mares e céus, estoura na baixa E solitária praia. Quando longe o seguro, eminente o perigo, A pronta ajuda são os pés velozes. Thomas Love Peacock. Isso aí, pessoal, um grande abraço, Um maravilhoso sábado. Até mais.